And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy Desta tarde Essa será uma sessão interessante Quem ficará com o melhor tempo hoje Conversei com muitas pessoas no paddock Parece que ninguém tem um favorito em mente Com certeza é difícil apostar Eu diria que a Mercedes tem a vantagem Mas não dá pra prever Estamos provavelmente entre 3 ou 4 equipes Que podem brigar pela pole hoje Fala galera TV Gamers na área Eu sou o Luiz Sou o Gabriel da Cult de nossa série Fórmula 2015 A terceira temporada E bora lá mano Para o grande prêmio da Áustria Vamos lá tentar fazer uma volta boa Para tentar Uma Posição boa de largada né velho Veja não fiz tão bem essa curva Mas beleza O Hamilton está bem atrás Daqui a pouco ele chega já Lá mano Curvinha aqui de boa De boa mais ou menos Eu esqueço velho Toda pista tem uma curva maldita né velho O Hamilton já passou Vamos lá Largando até em quinto Está de boa Uma corrida Largamos em quarto Conseguimos ficar em primeiro Vamos tentar uma pole né velho Não consegui nenhuma ainda Nessa temporada Vai ser bem complicado Mas vamos tentar Nossa Sai muito da pista ali hein velho Já entrei errado na curva Primeira posição vai ser bem difícil Vamos tentar a terceira ou quarta Talvez Tirar as Mercedes Das primeiras posições É bem complicado As Ferrari já doem tanto mano Vamos fechar a volta aqui Um doze quinhentos e dez Beleza Foi uma boa volta Vamos ver se o Nasser ficou feliz Ele está feliz O engenheiro também Então bora lá ver A nossa posição de largada Um poderoso desempenho da Mercedes Na classificação de hoje Com ambos os carros Na primeira fila da corrida de amanhã Eles realmente trabalharam bastante Nesse fim de semana E parece que conseguiram acertar seus carros Hoje com perfeição Se veremos isso no ritmo de corrida amanhã Já é outra história É de novo Quinto lugar velho Sempre pegamos aí Quarto Quinto lugar Mas nem tudo está perdido Bora lá mano Tentar uma boa largada Para tentar ganhar aí mais uma corrida Então bora lá Bem vindos a Spielberg Para a corrida de hoje O grande prêmio da Áustria O circuito é da equipe Red Bull Alguns podem achar que isso daria Alguma vantagem a eles Mas só o tempo dirá Foi uma volta agressiva de Lewis Hamilton Na classificação de ontem Se ele largar bem hoje Será difícil acompanhá-lo Ele tem ar limpo pela frente Então vai querer criar uma vantagem Nas primeiras voltas Se os carros na segunda e terceira posições Conseguirem ficar próximos Até a primeira rodada de pit stops Eles poderão se aproveitar do tempo perdido nos boxes A força dominante até o momento Nesta temporada É a Mercedes A equipe tem o melhor carro E dois dos melhores pilotos do grid Vai ser difícil perderem o predomínio Durante o resto da temporada A Mercedes tem um conjunto excelente Com uma grande liderança E Lewis e Nico São dois pilotos que podem vencer o campeonato mundial O maior desafio da equipe É manter ambos os pilotos satisfeitos Beleza, bora lá Vamos ver a estratégia Parada entre a volta 8 e 9 São 18 voltas Beleza então Bora lá Beleza, bora lá mano Preciso largar bem Eu não gosto de largar aqui por dentro não Pra tentar pegar o lado de fora ali Complicado Aqui já tem umas ruilhas Bom, acho que vai dar certo Boa Larguei bem até Estamos aqui disputando lado a lado com o Vettel Sai fora Vettel O carro dele corre mais Não tem jeito Mas na curva vamos passar Boa Poderiam se tocar essas Mercedes Poderiam se tocar Não se tocaram Colou algum acidente ali atrás Eu acho Beleza, estamos em terceiro Vamos pra cima aqui Tentar ultrapassar aqui as Mercedes Não vai ser fácil Mas vamos tentar Posso perder Distância, né Deles Contato Fiz mal a curva, hein Velho Não tô aberta Vamos lá Vamos, Salber Vamos Vou colocar o combustível 3 aqui Fiz mal a curva Mas beleza Não foi tão mal assim Beleza Estão mantendo contato com eles Pelo menos Essa pista é bem curta Isso é bom Estamos chegando Estamos chegando Quem sabe na próxima curva Já passamos o Rosberg O Rosberg O Rosberg é o líder do campeonato Então temos que ficar na frente dele Quem sabe até o Hamilton Vai fazer o X Conseguimos manter aqui a liderança Beleza Primeiro lugar Vambora agora Tentar abrir uma distância É difícil Mas vamos tentar Não posso errar Ah, mas se toquem aí Se batem Se matem Sei lá Seria bem legal Se o Rosberg E o Hamilton Fossem eliminados Saíssem da corrida Pois aí Vai Beleza Eu vou ganhar Se eu ficar em primeiro Eu vou ganhar pontos Mas eles ficando em segundo E terceiro Eles também vão ganhar Por isso que a última corrida Foi boa Nenhum dos dois pontuaram O Rosberg está aqui na bota Agora vai poder abrir a asa Já Eu tenho medo Desse Rosberg Eu tenho muito medo Desse Rosberg Ele é muito mal caráter Caraca Pelo menos aqui no jogo Essa pista Essa curva aqui é chata Mas eu fui bem agora Vamos lá, mano Primeiro lugar Terceira volta Tentar manter um ritmo bom aqui Fui mal, hein Fiz mal a curva Mas consegui consertar Está rolando acidente ali Para caramba, hein, mano Toda hora bandeira amarela Beleza Beleza Abrimos Abrimos bem pouco, né Quase nada Daqui a pouco Eu vou fazer mais duas voltas Aí eu mudo o combustível Vou deixar para arriscar mais No final da corrida Beleza Bora lá Completar a terceira volta Abrir a quarta volta Ele vai usar asa Agora vai vir para cima O Vettel acabou de fazer a volta mais No final da corrida O Vettel está voando também Acho que ele está em quarto Se eu não me engano Espero que não chova mesmo Estou fazendo até que bem Essa curva, mano Eu perco bastante tempo Mas eu estou fazendo de boa A curva até Lá Vem para cima o Rosberg Essa curva Estou fazendo muito mal Estou fazendo ela muito aberta Hoje também É hoje que eu digo No domingo Teve o grande prêmio do Brasil Eu não cheguei a ver tudo não Eu parei Faltando umas 10 voltas Eu acho Depois eles estavam gravando E o Rosberg estava ganhando Provavelmente ele ganhou a corrida Quem souber Quem viu Diga aí nos comentários Rosberg está diminuindo a sua vantagem Quase 3 décimos a cada volta Rosberg vai atacar daqui a pouco Ele está vindo muito para cima Deixa eu tirar o combustível aqui Agora eu acho que ele passa Sai fora, Rosberg Sai fora, mano Beleza Vou me segurar muito aqui Por causa do Rosberg Mas já, mano Os pneus aqui não aguentam nem 6 voltas Não está zoado ainda Mas daqui a pouco Já começa a ficar zoado Daqui a pouco eu entro no box Então é de boa Peguei um pouco de grama O pneu já está ruim Ainda mais eu pego o grama E ferra tudo Essa pista também é bem boa É bem legal Essa pista Essa pista Se eu não me engano Pertence a Red Bull Acho que eu cortei demais A curva ali Mas não deu nada Agora é segurar o Rosberg Já vou deixar a esquerda Para ele Aqui na curva Nós passamos de novo Ou essa única curva chata Desse circuito E é bem bonito também Essa pista A paisagem ao redor Deixa eu dar a esquerda Para ele de novo O foda é que eu dei na esquerda Para ele Eu tenho que fazer a curva Diferente do que eu faria Se eu estivesse na esquerda Vamos lá Não consegui abrir nada Dele ainda Nem dele Nem do Hamilton Nem das Ferraris A última curva Aqui para a reta Nossa Eu cortei demais Agora Vamos lá Agora eu acho Que é os boxes Voltar 7 Eu acho Que é agora Ou é a próxima Eu acho que é a oitava Acho que é a oitava Senão ele teria falado Nossa Tem muita gente Colada ali atrás Eles não se batem Só em mim Que eles batem É foda Passa pelo outro lado Se quiser passar Passa pela esquerda Não encheu o saco Não Fez o X Eu não vi Que ele tinha feito o X Vou tentar passar agora Agora vai ser foda Essa curva É uma curva rápida Merda Eu não vi Que ele ia fazer o X Por isso que eu olho Tanto para trás Vou tentar passar agora Colocar combustível 3 Nossa A Recoly Está igual um louco Aqui atrás de mim Agora eu posso abrir a asa Pelo menos isso Acabei de colocar Mistura 3 Aqui O engenheiro está reclamando Queria tentar entrar no box Antes do Do Rosberg Eu acho que eu não consigo Passar ele de novo Não Abri a asa Mesmo com a asa aberta É bem complicado Isso é uma Sauber Tentando passar uma Mercedes Não vai dar não Nem vou usar muito Meu combustível Aqui Maldito Rosberg Velho Tá Temos que entrar agora No box Nossa Eu perdi Nossa Eu perdi meu carro Ali Ah Que isso Que batida É Ah Velho Que isso Mano Os pneus dianteiros Velho Ele me bateu Ele me jogou Para o lado Caraca Nossa Que maldito Eu não vi quem foi Velho Eu sei que ele me jogou Longe Agora ferrou Agora é a corrida De recuperação As Ferraris Já estão saindo Foda que o meu É lá o último Ah Tem que ser rápido Vamos Caraca Ele me girou Que coisa Tornos Velho Pô Foi na maldade Isso hein Mano Na moral Foi muito Na maldade Velho O cara Jogou o carro Para cima De mim Mano Recuperação Agora Velho Preciso Tentar Pelo menos Pontuar Nessa corrida Velho Pô Estava no segundo Tão de boa Boa né mano Caímos para Décimo terceiro Agora Pra cima Agora Pra cima Saber Ok Mais combustível Inteiro Agora O foda É que Muita gente Já parou Um box Né velho Agora Vamos Massa Vamos Massa Abre aí Massa Sei que você não é obrigado a abrir Mas Pô Está muito mais lerdo Beleza Beleza O Massa Também Já foi Para cima Agora Do Hamilton Mano Ó Parou Uma galera No box Aqui Estamos Agora Em sétimo Beleza E o Hamilton Aqui na frente Vai ser difícil Chegar nele Mas Vamos tentar Ou não Viu Não sei Vamos ver Em termos de combustível Nossos dados Sugerem que temos Mais ou menos Metade da carga inicial 50% do combustível Ah Que acaba o combustível Na moral Eu vou arriscar Tudo aqui Só que eu não lembro Quem foi que bateu em mim Quem viu aí Quem lembrar Diga nos comentários Tá Maldito Velho Acho que não foi culpa minha Mano Porque eu estava reto Vou até tentar Colocar um replay Aí Vocês Digam De quem foi a culpa Foi minha Tudo bem Eu vou aceitar Mas eu acho que não Velho Eu girei Umas 42 vezes Lá mano Bom que o Bottas Tá meio que segurando O Hamilton Ali né Vou poder abrir A asa agora Vou abrir já Tentar passar o Hamilton Será que dá agora? Continuar assim Boa Passei o Hamilton Foi você que me girou Hamilton Ó Sai Não vem pra cima não Velho Ó Salve lado a lado Com a Mercedes Mano Beleza O Bottas Tá aqui Está em quarto Vamos tentar Passar ele Abrir a asa Pra cima do Bottas Agora Mano Tive que brecar Muito ali Pra não bater No Bottas Agora Beleza É uma questão de tempo Para eu passar O Bottas Nossa Uma curva Agora vai Mano Foi mal Foi mal Ai Que merda Agora o erro foi meu Velho Agora o erro foi meu Perdi a asa Não vi o bico É Perdi a asa Que merda Foi erro meu Agora sim Foi erro meu Velho Eu deveria ter arriscado Tanto Velho Caraca Que merda Agora vai ser Quase impossível Chegar neles É mais o carro Zoado assim Olha Estou sentindo Muito Velho Já Vamos ver Contar com a sorte Agora Vai que eles batem Também Sei lá Ia rolar um bate-bate Lá na frente Tá complicado De dirigir Mano Tá muito complicado Nossa Que merda Que eu fiz Agora a culpa foi minha Primeira vez Não sei se foi culpa minha Mas agora foi Devia ter arriscado Tanto Não Bora Não vou entrar no box Não Velho Vamos na raça Aqui de novo Conhecer Essa salva Parece que é de papel Também Mano Os velhos Última corrida Bateu Nossa traseira Com Velho Muito forte E o bico dele Ficou normal Asa Normal Que não Qualquer batidinha Já era o carro Velho Vai ser bem difícil Chegar neles Velho Eu não consigo controlar Meu carro Ali A sorte foi essa Eu consegui controlar Meu carro É difícil Tô vendo que vamos ficar em sexto Mesmo Boa Ela pode estar em terceiro Agora De boa Na verdade Ela vai estar em segundo Né Como fosse o maldito Lá que me rodou 45 milhões De vezes Olha isso Tá muito complicado Então o Massa Chegou Já Pior que eu não vou conseguir Chegar no Hamilton E talvez O Massa Também passe Isso aqui Beleza Vamos lá Mano Tá uma briga boa Ali atrás 6 segundos Diferença Muita coisa O Gurugian Agora vai atacar E o Massa O Massa Entrou no Box Eu acho Estamos agora No último quarto De tanque São 25% Do combustível Ah Se não der o combustível Eu vou ficar no meio Do caminho Na moral Não vou diminuir Não Assim já tá difícil Bora Vambora Mano É O Bottas Tá bem longe Já Ai caraca Aí ferrou Não é Tô correndo Sem asa Com metade Do bico Tá fácil Não Vamos ver a diferença Para o Bottas Deve estar Um 6 Né 7 Meu Deus Jamais Eu vou chegar Mas pelo menos Vamos tentar Pontuar aqui Em sexto Mesmo Tá uma briga boa Entre o Hamilton E o Bottas Quem sabe Não sobre Para alguém Ali Quase para o carro Fazer essa curva Tá bem embaçado Essa curva Quando não breco Muito Já quase saiu Vamos conseguir controlar Ali Ó A minha bota Aqui O Ricardo Mais ou menos Né Pensei que ele estava Mais perto Bom O acidente Eu acho Que não vai rolar Lá na frente Estou torcendo Muito por isso Não vai rolar Não Beleza Vamos Décima Sexta Volta Faltando Três Voltas Então Na verdade Quatro Né Curvinha de boa Chegaram De novo Estão Juntos Os dois Velho E o jogo Colocou Meu objetivo Como segundo Lugar Né Agora eu vou ser Ultrapassado Não Não fui Beleza Esse jogo Viaja Também Velho Largo em quinta Eles colocam Segundo Eu com a Sauber Pois Deveriam ver O carro Que eu estou Correndo E não a posição Que eu estou Largando Mas daria Até que daria Para eu ficar Em segundos Se eu tivesse Me rodado Até que daria Dez segundos Já Caraca Nossa Agora eu saí Muito Saí de novo Merda Ah Ricardo Vem aqui Ricardo Só passo ele Agora Mas porque ele Ele não me deu O outro lado Mas passei Mesmo assim Beleza Recuperamos aqui A sexta posição Falta essa volta E a próxima Meu combustível Tá zoado Hein Caraca Ai meu Deus Eu vou Mudar o combustível Não vai ter jeito Eu estou até Econômico Sem combustível Sem asas Com bico Zoado Não afasta a corrida Não Nossa Consegui me controlar Muito Ali Quase Eu vou Para o saco Caraca Mano Mas Frenética Essa corrida Aqui Nossa É ataque Tudo que é lado O que é isso Mano É ataque De tudo que é lado Aqui Meu Deus Do céu Vai ser difícil Segurar Essa sexta posição Caraca Todo mundo me atacando Aqui Colou num bullying Aqui O pessoal O pessoal Precisa ver Estou com asas Zoado Estou praticamente Sem asa O bico Zoado Também E sem combustível Boa Boa Será Consegui terminar A corrida Com esse combustível Piscando Daquele jeito Poderia mostrar O nível De combustível Ali Seria engraçado Eu vou brigar Por essa Sexta posição Ah Esse Huckenberg Veio da onde Mano Já está acabando O combustível Acho Está acabando O combustível Meu carro Está parando O que é isso Olha isso Já era o combustível Putz Já era o combustível Que merda Pô Justo agora Vou tentar Ficar em nono Pelo menos O combustível Está indo para o saco Nossa Vou chegar no limite Do combustível Aqui Olha isso O carro engasgando Nossa Combustível Velho Foi no osso No osso Não deu Corrida Já começou mal E acabamos Sem combustível Nenhum Nossa O carro Estou dando Umas engasgadas E foi o hino Nacional alemão Que tocou no pódio Para os vencedores Da corrida de hoje A Mercedes Foi uma pilotagem Brilhante E quando alguém Pilota assim Na maioria das vezes O resultado é positivo E foi isso Que aconteceu hoje Chegamos ao fim Do grande prêmio De hoje Ant e eu Dizemos Até logo Nos vemos Da próxima vez É Novos em sexto Novos em sexto Caímos para nono E não deu Aqui no vídeo Se você gostou Para ajudar A divulgação No canal Se inscreva Caso não ser inscrito É isso Muito obrigado Pela visualização E até mais Tchau 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 Obrigado.